Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A safra brasileira de café em 2018 deve ficar entre 54 e 58 milhões de sacas de 60 quilos. Segundo a previsão divulgada hoje pela Conab, o resultado pode ser até 30% maior do que a safra passada. A expectativa de boas condições climáticas é um dos fatores que deve garantir o aumento da produção. O outro fator é o que se chama de bienalidade, uma alternância de anos com baixas safras e outros com produção elevada. Em 2018, a bienalidade é positiva com o crescimento da cafeicultura. Minas Gerais e Espírito Santo são os principais estados produtores. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e das cidades, Alexandre Baldi, visitaram as obras do Sistema Produtor Corumbá, localizado em Valparaíso de Goiás. O empreendimento vai levar água tratada para mais de 2 milhões de habitantes no estado do Goiás e também no Distrito Federal. A obra faz parte do programa Agora é Avançar e é fundamental para a região que enfrenta uma crise hídrica desde o ano passado. Diante de uma crise hídrica inédita, a população de Brasília passou a economizar e assentir os efeitos da falta de água no último ano. É o caso desta proprietária de uma rede de lavanderias. Ela conta que são lavadas 300 peças diariamente na loja e que foi obrigada a improvisar para não prejudicar os negócios. A gente mudou o jeito da gente trabalhar, que antigamente a gente lavava roupa todos os dias e agora a gente não faz mais isso, nós ficamos dois dias sem água. Alguns clientes não aceitam isso porque querem a roupa sempre mais rápido e a gente não pode entregar no prazo que eles querem, então isso é muito chato. E para amenizar a falta de água, um complexo para captar e fornecer água tratada está sendo instalado em Valparaíso de Goiás, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O sistema produtor Corumbá começou a ser construído há quase uma década e estava praticamente paralisado. Foi incorporado ao programa Agora é Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras em todo o país e vai ser entregue até o final do ano. Assim que entrar em operação todo esse sistema, vai gerar quase 6 mil litros de água por segundo e abastecer mais de 2 milhões e meio de habitantes em Goiás e no Distrito Federal. Ao todo o governo vai investir mais de 85 milhões de reais nessa obra. O ministro Moreira Franco visitou as obras e ressaltou a importância da retomada de projetos como este para a geração de emprego e renda em todo o país. Falou também da importância do empreendimento para a região. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais que vai servir as populações de Brasília e do entorno, garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. As obras estão aceleradas, foram retomadas pelo nosso governo. Não faltará recursos por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, para que essas obras possam ser concluídas em 2018. Mais de mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Itapeva, São Paulo. As casas fazem parte do residencial Morada do Bosque, que contou com investimentos de 80 milhões de reais e vai beneficiar mais de 4 mil pessoas. Estudantes brasileiros de turismo dão um passo importante para a formação profissional com cursos de aperfeiçoamento no Reino Unido. São 102 estudantes que participam do Programa de Qualificação Internacional, iniciativa totalmente financiada pelo Ministério do Turismo. A estudante de turismo Gabriela chegou em Londres no último dia 3. De lá, seguiu para a cidade de Reixens, no sul da Inglaterra. E as fotos não deixam mentir. Ela está aproveitando para conhecer os costumes, a língua e a gastronomia do local. Esta viagem da Gabriela não é só para se divertir. Ela foi selecionada pelo Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo. Lá na Inglaterra, ela vai passar por cursos de aperfeiçoamento e aprender técnicas de gestão em hotelaria e também em hospitalidade. Estamos tendo bastante aula de inglês, que é ótimo para poder melhorar a qualificação profissional, como profissional de turismo, porque é muito importante o conhecimento da língua inglesa. E essa possibilidade de estar aprendendo mais inglês no lugar em que a fala principal é a língua inglesa, isso é um diferencial enorme. Além, claro, das aulas que teremos durante o curso, ligadas a turismo e a hospitalidade e também a gastronomia. A estudante carioca de 19 anos soube do curso pela Universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Ela vai ficar três meses imersa na cultura britânica. Sempre foi um sonho meu poder participar e fazer um intercâmbio de estudos, uma experiência maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a minha vida profissional e acadêmica. Para participar, os selecionados tiveram que tirar nota superior a 600 pontos no Enem e comprovar que falam inglês. Eles também passaram por uma análise de currículo. Apenas os candidatos brasileiros que cursaram entre 20% e 80% do curso puderam participar do projeto. O programa é uma das ações do Plano Brasil Mais Turismo. O país fez uma parceria com 10 instituições de ensino superior no Reino Unido e custeou gastos como alojamento, passagens aéreas e as taxas escolares dos estudantes. Vivemos em um país com os melhores atrativos naturais do planeta, rico em cores, ritmos e sabores. Tudo o que eles precisam está pago. Além disso, o Ministério do Turismo ofereceu uma bolsa mensal para cada um deles durante seu período de estadia. O retorno para o país é muito grande. A gente vai ter profissionais mais qualificados. Eles são difusores de informações aqui no nosso país. Ou seja, é uma sementinha plantada que pode se distribuir por todo o restante do país. Esse mesmo projeto do Ministério do Turismo, que a gente viu aí na reportagem, já levou outros estudantes para Portugal e Espanha. O governo estuda abrir novos editais para selecionar mais estudantes de turismo. Você pode acompanhar a abertura de novas oportunidades no site pqi.turismo.gov.br. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.